Música 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 Deixa eu vir aqui Aqui Música Já tô indo, meu mía, já foi Música 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 Seu Joca, seu Joca Posso entrar? É mio não, Shirley Já tá tarde, eu já tava indo dormir Que isso, seu Joca Meio dia ainda, tá cedo Mas, 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 é Aquela sonequinha diante do almoço Meu Deus É rapidinho, seu Joca, que eu vou falar com o senhor Dois minutos Ô, Shirley É mio não Dá licença, seu Joca Seu Joca Que tanta vela é essa aqui, seu Joca É um perigo, o senhor sabe que pode pegar fogo É, é, é É que eu ia comemorar o aniversário Ah, aniversário de quem, seu Joca? De quem? É do Chitãozinho Charoró, meu Deus Chitãozinho Charoró? É, é Deixa isso pra lá, seu Joca, eu vim fazer uma pergunta Seu Joca, por acaso o senhor comprou o perfume do Leleco? Perfume, comprou o perfume É Eu nem sei do que o senhor tá falando o cheiro Ah, não sabe não, né? Não, não O senhor tá esperando alguém, seu Joca? Tô esperando alguém? Não, não, eu não tô esperando ninguém, não Eu só preparei meu quartinho pra eu fazer uma violinha caipira Beçame Beçame mucho Que tengo Ah Convidou a Shirley também, né? Seu safadinho Oh 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 Shirley Oh Shirley Oh Shirley, me dá meu perfume Oh Shirley, pelo amor de Deus, me dá meu perfume Eu quero meu perfume de volta, Shirley Por que que ele não pode ficar cheiroso? Esse perfume tem a procedência duvidosa, ele pode te fazer mal Mal? Mas pelo que eu percebi, esse perfume só faz bem, bem até demais E além do mais, eu paguei por esse perfume Pagou? Paguei, sim Leléco, que história é essa do seu Joca ter pago por esse perfume? Não, não vende nada pra ele não, o que a gente fez foi uma troca Que tipo de troca foi essa? Eu dei o perfume e ele me deu dinheiro Esse tipo de troca chama venda, seu cretino Pelo amor de Deus, você sabe uma coisa que aconteceu? Foi o seguinte, ele estava interessado no produto Ele queria muito, mas queria com ganas Ele queria com muita vontade E o cliente tem sempre razão Leléco, devolve o dinheiro pro seu Joca Tá bom, vou ficar aqui regulando miserinha não, tá? Tá aqui ó, 50, 100 Tá aqui seu dinheiro Ué, sem coisa nenhuma, e eu paguei foi 150 O senhor tá esquecendo que o câmbio flutua? Já lhe expliquei isso, dando aula de economia aqui Leléco, como é que você não tem vergonha de cobrar 150 reais pro seu Joca Por uma coisa que você pagou 50 reais? 50, eu tenho aqui, vou marcar Meu Deus, a cabeça tá dando a perpétua flutua, mate o câmbio, né? Leléco, me explica essa história direito Que isso, agora isso aqui é um interrogatório, é? Por acaso agora eu virei um marginal? Não, 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 você não virou, você nasceu um marginal Leléco, devolve o dinheiro pro seu Joca E o preço é um perfume de Joca Eu vou resolver isso pra tu depois, tá? Vou resolver Quer entregar? Porque ela tá comendo uma coisa de saúde Leléco, olha só, eu sou enfermeira Eu sei Eu como enfermeira eu tenho que cuidar da saúde de vocês E como uma boa enfermeira e cuidadora Eu vou ficar com perfume Porque esse perfume é falsificado Olha, além do problema de saúde tem um problema moral Esta casa virou um antro de perdição Desde que esse perfume entrou aqui Eu vou me livrar deste líquido libidinoso Seu Alain, esse perfume tem que ficar comigo Eu sou enfermeira e o senhor é muito avançado Onde já se viu? Eu que sou enfermeira, eu que tenho que cuidar de todo mundo Ele tirou da minha mão, da minha mão